Segura qualquer perna no bolinho, posso? Segura a perna que está mais perto. Pera ou essa? Parece que está mais perto. Certo, agora. Seja a perna de perna, segura a perna. Ok? Então a gente vai acordar. Uma, duas. Segura a perna lá. Segura essa. Estou dentro. Estou dentro para dentro. Estou dentro. Estou dentro. Estou dentro.